Eita morecha, oh, passa de cocô, isso é bondi do gato preto Calma aí Marquimoto, calma aí Marquimoto, vem Marquimoto, vai Marquimoto Novinha, que transabolado, hoje eu vou machucar tua xereco Novinha, que transabolado, hoje eu vou machucar tua xereco O gato preto é moleque ousado, é machucado de tcheco O DJ Pepe é moleque ousado, é machucado de tcheco Eu vou ser preso toda vez com machucação xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu ia tá fudido, eu ia pegar Ai, o que maravilha, vagabundo de Belu Joga tá, menina, o que maravilha, vagabundo de Belu Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco Peppa Music é bicho rim, é machucador de tcheco Gato preto é mureca e ousado, é machucador de tcheco Eu não tô machucando nenhum esquilo Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Ai, ui, que maravilha, vagabundo de belo Ai, ui, que maravilha, vagabundo de belo Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me de carro Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me de carro Chama de piranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me de carro Mandar aqui um abraço pra minhas páginas que divulgam o bonde do Gato Preto aqui É o Piseiro Cariri, corte vídeos, um capoeira, vídeos musicais e um músico online, viu? Essa aqui é sucesso, bonde do Gato Preto, MC Teuzinho e MC Lina Só de passar aqui, olha, vai levar uma cipuara na orelha Eu vou jogar sujo se você me de carro Eu vou jogar sujo se você me de carro